Atencimento em Martã, a moda que veste a sua casa. Voltamos com Falando Nisso e vamos direto saber o que é notícia. Vamos direto para o Bande Cidade, segunda edição. Sabemos os estates de hoje com a Rosemara Silva e Rose. Boa tarde. Olá, boa tarde, Cláudio, Solange. O Bande Cidade desta noite vai mostrar que o satélite Ciber-3, que está sendo feito no IMPI aí de São José dos Campos, esta semana entrou em fase de testes. O projeto, que já completou 21 anos, é uma parceria entre o Brasil e a China e, nesse período, garantiu um grande avanço no monitoramento do planeta, feito direto do espaço. Outra reportagem vai mostrar que um problema que já se agrava aqui em Taubaté, que é a falta de medicamentos, agora está trazendo problemas para as pessoas com diabetes, pois está faltando também insulina na farmácia municipal, um problema que já foi parar até na polícia. E ainda, em Caçapavo, o Dia do Soldado foi comemorado hoje, mas com um gostinho especial não para os militares, e sim para um grupo de estudantes de algumas universidades aqui da região, que a partir de hoje vão receber um treinamento de disciplina e liderança dentro do quartel do Batalhão de Infantaria Leve. Essas e outras notícias da região, logo mais, às 10h para 7h da noite, com Camila Lute. Cláudio. Legal, Rose, um beijo grande para você, 10h para 7h tem Bandicidade. Agora é hora das dicas da Anne Marten. Um momento gostoso, né? No quadro Casa e Companhia, nós vamos aprender a arrumar a mesa como um mando figurino. Não é só jogar toalha, não. Confira sua casa e companhia. Oi, boa tarde. Eu sou a Ivandra, consultora de ambientes da Anne Marten, e hoje no quadro Sua Casa e Companhia, vamos trazer dicas para montar uma mesa super bonita. Na Anne Marten você encontra várias sugestões de toalhas de mesa. A nossa dica de hoje é com a linha Fresh, que é essa toalha verdinha, toda cheia de folhinhas. Qual a vantagem da linha Fresh? Ela tem um sistema de teflon. Se você derrubar um líquido aqui, você vem com um guardanapinho e não deixa passar o líquido para a mesa, tá? Então nós vamos montar essa mesa com um joguinho americano, um pratinho, talheres, uma coisa bem para o dia a dia, prática. E você pode ir colocando detalhes que deixam a sua mesa mais sofisticada para um dia mais íntimo com o seu maridão, por exemplo. Tá bom? Então eu venho aqui com um joguinho americano, que normalmente a gente usa coordenando com a toalha que você tem. Esse é um todo friso, com detalhes riscados, um branco e preto, tá bom? Um prato branquinho, para deixar assim também mais elegante. Faca para o lado direito e garfo para o lado esquerdo. Colher de sobremesa e garfo de sobremesa. Não vamos esquecer de uma taça de vinho e um copo para tomar uma aguinha e limpar o paladar. O detalhe do guardanapo também é interessante. Você pode usar sua criatividade aqui colocando um prendedor de guardanapo com sanguinhas, pode ser de tecido mesmo. Você vai usar sua criatividade aqui. Vai ficar uma mesa super chique. E para finalizar, nós temos aqui uma sugestão com flores. Pode ser uma jarra, pode ser uma garrafinha de vidro que você tenha na sua casa. E aproveitar para fazer esse arranjo bonito. Também uma sugestão para a noite, ao invés das flores, você colocar a vela. Então fica um jantar bem íntimo. E essa foi mais uma dica da Mimartan para vocês. Semana que vem a gente volta com mais sugestões. Muito legal. E vale lembrar que amanhã tem festa, né? Amanhã, né? É. Ela tem uma nova coleção sendo lançada. A gente vai falar amanhã mais. Pessoal da Mimartan que vai ter um negócio bem legal lá em Taubaté. Um grande abraço para a turma toda lá. E olha, monte a mesa para o seu companheiro, para a sua companheira. É. Não fala assim, tá no fogão. Põe aqueles oiudos tudo furados lá com aqueles... Vamos ver quem está na linha. Alô? Gostaria de saber o seguinte, que o meu marido tem 69 anos e eu tenho 52. E ele não me procura. Eu não explico. Eu pergunto para ele, porque eu não tenho vontade de ter. Ele já faz. E isso já faz um ano. E só Deus sabe como é que eu estou, né? Obrigada. Mas Deus sabe e você sabe melhor aí. Doutor Zan. Até nós desconfiamos. Um ano. Então, a resposta que eu fiz à pergunta anterior vale para você. Primeira coisa, converse com seu marido. Ele pode estar realmente desenvolvendo uma impotência senil, não tão precoce, mas um pouco precoce. Mas ele mesmo ter uma cabeça, no lugar dele se incentivar à sexualidade que ele pode disponibilizar, ele faz o contrário. Ele já se sente constrangido e ele não consegue nenhum sucesso. Mais uma vez, vale a pena procurar um serviço, vale a pena buscar. Juntos, conversem sobre isso. E tem recurso. E tem recurso. Medicamento, né? Tem tratamento, tem medicamento, tem coisas a fazer. Às vezes o homem fica muito sem graça. Sabe, os homens têm mais problemas sexuais do que as mulheres. Ah, é? A diferença é que se fala mais dos problemas das mulheres e não se fala nunca do problema dos homens. É que a mulher é mais corajosa. Então as mulheres aceitam expor e culturalmente pode expor a mulher, mas não pode expor o homem. Por causa da masculinidade. Então convença seu marido a buscar um recurso, buscar um serviço, vá com ele e a qualidade de vida de você vai melhorar. Porque senão eu vou dizer um negócio, minha vida, seu marido corre um risco sério. Explode. Sério? Não é, doutor Zan? Pois é. Ué? Aparece um Brad Pitt na sua filha? Vamos para mais um League Band, vamos ver. Boa tarde. Meu nome é Marco. Tenho 50 anos. Moro com uma pessoa há 12 anos. E de uns tempos para cá, eu demoro na minha ejaculação. E isso me incomoda. Porque penso que ela pode achar que a demora é porque não estou sentindo prazer por ela. Meu problema é só esse. Só mesmo a demora na ejaculação. Obrigado. Parabéns pelo programa. Grande abraço para você, querido. Valeu. Homem participando, é legal, questionando assim. Ô Marco, primeiro que é um privilégio você poder demorar. Usa isso a seu favor, em primeiro lugar. Desfruta dessa sua demora. Não fique preocupado. Tantos querem não ter ejaculação precoce e querem ter uma relação prolongada. Você tem uma relação prolongada, mas você está preocupado em achar que você não está dando a ela o prazer ou ela achar que você não está se sentindo prazer. Converse. Otimize isso. Que é muito favorável pra vocês dois. Brinque. Faça isso mais à vontade. Tenha essa relação mais leve, mais brincalhona, mais divertida. Incrementa a sua relação. Envolva a sua companheira. Converse com ela. E tudo vai ser melhor ainda. O tal do achismo atrapalha? A mulher quer que o homem adivinhe o que ela quer na cama. O homem quer que a mulher adivinhe do jeito que ele quer que ela faça. Um não tem bola de cristal e o outro não é a Lila. E aí? Então, mais uma vez, é uma questão de coerência, uma questão de amorosidade, de respeito próprio e respeito com o outro. Descobrir uma coerência de casal e poder ser espontâneo. Eu gosto disso, vamos aprender isso. Eu gosto daquilo, eu não gosto disso. Vamos fazer aquele outro. É uma coisa tão espontânea, tão natural, tão íntima, que você não pode velar isso. E também não pode ser presunçoso e autoritário de impor que o outro descubra do nada. Às vezes ele não tem essa qualidade, ele não tem essa perspicácia. E você fica tirando, como tiranicamente exigindo e não tendo. É ver com os olhos, lamber com a testa. Só você conversar e resolver que tudo fica bom. Muito bom, vamos para mais um Ligband. Eu queria saber por que, como eu estou tendo o relacionamento, demora para o meu pênis endurecer e ter o orgasmo. Bom, é uma análise, uma avaliação rápida que o doutor Zanel vai fazer, porque teriam outros, né? Mais uma vez, eu digo a você, busca um serviço, busca um urologista e hoje é normal. Hoje é comum os homens irem aos consultórios para melhorar o seu desempenho sexual, superar suas dificuldades sexuais. Provavelmente você pode ter alguma situação hormonal que você pode corrigir e ter um desempenho muito melhor. Busca um serviço sem qualquer constrangimento. É verdade, busca ajuda. Pois é, está cheio de ligação, Nick. Tem mais um Ligband. Mais um Ligband, vamos aproveitar. Eu queria fazer uma pergunta para o médico, que é assim, que eu gosto sem relação todo dia, mas minha esposa não gosta, é normal. O ritmo está diferente. Acabou com arrepado isso, acabou com arrepado. Arrepado. Sabe, presta atenção em uma coisa. Converse com sua esposa e veja como é que é o seu desempenho. Isso que nós estávamos falando agora. Procura sincronizar o que ela gosta e o que você gosta. Você diz, você gosta de quantidade. Talvez ela esteja dizendo, eu gosto de qualidade. E você não está sacando o que é isso que você precisa melhorar. Que talvez você melhorando a qualidade, ela possa melhorar na quantidade. E você melhorando a qualidade, talvez não precise de tanta quantidade. Entra, conversa, fale, troque e observa a performance. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Isso é fato, não é, doutor? Porque existe um mito, principalmente para os homens, que muitas vezes a questão é a quantidade.